Fala meus amores do YouTube, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será dessa peça. Não é peça minha, não é de minha autoria, eu estou apenas reproduzindo, tá? Atendendo a muitos pedidos, eu estou reproduzindo essa peça. Espero que vocês gostem. Então vamos lá para a nossa videoaula. Bom meus amores, a nossa videoaula de hoje é um lindo cropped, tá? Eu tive muitos pedidos para mim fazer essa peça. Essa peça não é criação minha, eu estou só inspirando. Se vocês souberem quem foi a criadora dessa peça, por favor, deixem nos comentários, porque serão dados os devidos créditos. Então nós vamos precisar dos seguintes materiais. Bom, ele foi feito com três tons de linha. Aqui é o preto, que não dá nem para ver aqui, né? Mas é um preto, o amarelo. E ele é feito dessa cor aqui, com cru. A flor é feita com o miolo, é feito com preto, a flor com amarelo ou laranja e o cropped ele é feito com essa cor aqui. Então, meus amores, eu utilizei essa linha aqui, tá? Não sou patrocinada por ela, só estou mostrando para vocês o material que eu fiz. Eu utilizei com um fio dobrado, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com barbante número 4. Eu estou utilizando esse barbante aqui, porque eu venho ver esse rolo aqui de barbante, então eu vou utilizar esse barbante. Também seria três cores, porque o meio desse cropped é uma cropped ou frente única, tá? É uma flor. Então, são três cores, tá? Mas aí vai ficar a critério de vocês. Também não sou patrocinada por essa marca aqui, tá? Só estou mostrando para vocês o material que eu utilizei. três tons de linhas, a agulha eu estou utilizando a número 5 e a tesoura. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Bom, meus amores, eu vim mostrar para vocês aqui o início da peça. Vocês podem observar que é preto e aqui eu fiz em amarelo. Então, para efeito de visualização, eu vou fazer essa parte aqui, essas carreiras aqui que estão em preto, em branco, tá? E o amarelo, eu vou colocar amarelo e o cru, vou continuar com o cru, tá? Mas só esse meio aqui eu vou fazer na cor branca para efeito de visualização. Bom, meus amores, nós vamos iniciar fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu escolhi essa agulha aqui mais grossa para a peça ficar mais leve, tá? Vou colocar minha agulha aqui, ó, na primeira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou colocar essa linha junto com as minhas correntinhas para já vir fazendo o acabamento. Bom, meus amores, nós vamos trabalhar essa peça com pontos altos alongados. Vou dar a laçada, ó, venho aqui, puxei. Fiquei com três argolinhas. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo uma. Laçada, puxo uma. Novamente, laçada, venho aqui, ó, no espacinho. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo uma. Laçada, puxo duas. Vocês podem observar que os pontos ficam mais altos que o ponto alto, tá? Laçada, puxo duas. Laçada, puxo uma. Laçada, puxo uma. Novamente, laçada, venho aqui, ó, dou uma laçadinha, puxei. Fiquei com três alcinhas. Laçada, vou puxar duas. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo tudo. Novamente, laçada, venho aqui, no espacinho. Dou a laçadinha e puxei. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo um. Laçada, puxo dois. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer com ponto alto. Só que aí vocês vão ter que trabalhar mais carreiras, tá? Eu vendo essa foto porque eu tirei pela foto, tá? Eu estou reproduzindo essa peça pela foto que eu vi, tá? Não tinha receita. Então, eu estou fazendo ela pela foto. Então, eu deduzi. Então, meus amores, eu deduzi que eram pontos alongados. Ó. Então, meus amores, vocês vão fazer aqui... Vocês vão fazer aqui 16 pontos altos alongados, tá? Vou fazer os meus e volto já. Cheguei aqui, ó, no final. Fiz os 16 pontos altos alongados. Vou vir aqui, ó, na quarta correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro espacinho e faço um ponto baixíssimo. Vou subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou dar uma laçada e no mesmo espaço eu vou fazer o ponto alto alongado. Puxo dois, puxo um. Um. Puxo dois. Venho para o próximo espaço, vou fazer dois pontos altos nesse espaço. Puxo dois, puxo um, puxo dois. Mais um. Puxo dois, puxo um. Puxo dois. Olha. Então, nós estamos fazendo aqui a carreira de aumento, tá? Porque nessa primeira carreira nós estávamos com 16 pontos altos. Nessa carreira agora nós vamos ficar com 32. Novamente, ó, laçada, venho aqui no próximo espaço, um ponto alto alongado. Laçada, venho aqui. Puxo dois, puxo um, puxo dois. Laçada, venho para o próximo espaço. Puxo dois, puxo um, puxo dois. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Laçadinha, venho aqui no espacinho. Puxo dois, puxo um, puxo dois. Venho para o próximo espaço. Puxo dois, puxo um, puxo dois. Mais um. Puxo dois, puxo um, puxo dois. Então, meus amores, vocês vão trabalhar assim por toda a volta. Cada espacinho desse aqui vocês vão fazer dois pontos altos alongados, tá? Então, vou fazer a minha carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, nos últimos dois pontos altos alongados. Vou fechar aqui, ó, na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Ó, fechei. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha. Eu cortei meu fio, ó, e puxo assim, tá? Depois, eu dou um nozinho aqui. E vou fazer o acabamento dele depois, tá? Então, esse aqui foi o miolo da nossa flor. Bom, meus amores, tem uma grande opção, assim, de cores, tá? O modelo que eu vi tem essas cores aqui. Aqui, até o miolo dele é marrom, são dois tons de marrom. Aqui é laranja. E aqui, eu sei que é essa cor cru. Então, esse daqui, ó, eu vou colocar aqui um rosa, tá? Então, eu venho aqui, ó, no espacinho. Passo meu fio aqui por dentro. Vou dar dois nozinhos. Um, dois. Vou colocar minha agulha aqui, ó, vou dar a laçadinha e fiquei com uma argolinha na agulha. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou dar a laçada e vou vir aqui no mesmo buraquinho, ó, dei a laçada. Aqui, nós vamos trabalhar também com pontos altos alongados. Mas, só que nós vamos fazer quatro pontos altos alongados e depois nós vamos finalizá-los de uma vez só. Vou explicar pra vocês, ó. Puxei dois, puxei um, fiquei na agulha. Novamente, laçada, venho aqui no buraquinho, ó. Peguei a laçadinha, laçadinha, puxei dois, laçadinha, puxei um. Novamente, ó, laçada, venho aqui no buraquinho, laçada, puxo dois, laçada, puxei um. Olha como nós ficamos. Nós ficamos com quatro argolinhas. Agora, eu dou uma laçadinha e puxo tudo, ó. Faço mais uma correntinha, que é pra fechar o nosso grupinho aqui de pontos fechados juntos. Primeiro grupinho de quatro pontos altos alongados fechados juntos. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular dois pontos, venho pro espaço depois dos dois pontos e vou fazer um ponto alto alongado. Dois. Três. Quatro pontos altos alongados e eu fecho todos juntos, tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Pulo dois pontos de base, dou a laçada, venho aqui no espacinho depois dos dois pontos altos de base e vou fazer um ponto alto alongado. Sem finalizar. Novamente. Puxo dois, puxo um. Novamente. Puxo dois, puxo um. Novamente. Puxo dois, puxo um. Eu fiz isso por quatro vezes, tá? Agora eu dou uma laçada e puxo todo mundo, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Pulo dois pontos de base e venho pro espacinho seguinte e vou fazer novamente meus quatro pontos altos alongados sem finalizar. Quando eu fizer os quatro, eu fecho tudo junto. Agora eu fiz todo mundo junto, ó. Fechei. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, pulo dois de base, venho no próximo espacinho e vou fazer meus pontos altos alongados. Fiz um ponto alto alongado, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Agora eu dou a laçada e fecho todos juntos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e vou continuar o trabalho. Bom, meus amores, acho que deu pra vocês entenderem. Bom, meus amores, então vocês agora vão continuar por toda a volta até chegar aqui no finalzinho. Lembrando que nós começamos com dezesseis pontos altos alongados. Na segunda carreira nós fizemos trinta e dois pontos altos alongados. E agora nessa terceira nós vamos fazer, a quantidade desses grupinhos aqui vai ser de dezesseis grupinhos desse aqui. De quatro pontos altos fechados juntos, separado por quatro correntinhas. Tá? Então eu vou fazer até chegar aqui pra ensinar vocês a iniciar a próxima carreira. Bom, eu fiz aqui, ó. O último grupinho. Fiz um total de dezesseis. Agora, ó, fiz as correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, bem na junção onde nós fechamos todos os pontinhos juntos, ó. Coloco minha agulha, dou a laçadinha lá atrás e fecho com ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha e faço uma correntinha. Corto o fio. E aqui, ó, nós vamos puxar e vamos puxar e vamos dar um nozinho aqui. E depois vamos arrematar esse fio. Bom, meus amores, agora nós vamos partir pra próxima carreira. Eu vou colocar amarelo, tá? Eu acho que assim é bem verão, então eu vou colocar aqui o amarelo. Mas fica a critério de vocês. Vou pegar meu fio, ó, coloco aqui. Como o fio tá dobrado, eu venho aqui nessa argolinha e puxei. Dou uma laçadinha, ó, e faço uma correntinha. Coloco novamente aqui, ó, no buraquinho, dou outra laçadinha. E faço mais uma laçadinha. Tá? Se vocês acharem que assim fica difícil, vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. Dá uma laçadinha. Pega a linha, ó, dá dois nozinhos. Eu acho que assim vai ficar mais fácil. Coloco ele já deitadinho aqui, porque nós vamos trabalhar aqui e já vamos trabalhar sobre esse fio aqui. Bom, meus amores, depois que eu amarrei aqui, ó, vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Vou dar uma, duas laçadas. Venho aqui no espacinho, dou outra laçada. Fiquei com quatro alcinhas na agulha. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo duas. E laçada, puxo as duas. Novamente, uma, duas, laçada. Venho no espacinho. Fiquei com quatro alcinhas. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo duas. E laçada, puxo duas. Vou fazer uma, duas, três correntes. Uma laçada, duas, laçada. Venho aqui no espacinho e dou mais uma laçada. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo tudo. Novamente, laçada, laçada. Venho aqui no espacinho e dou mais uma laçada. Laçada, puxo duas. Laçada, puxo duas. E laçada, puxo tudo. Novamente, uma, duas. venho no espacinho, dou uma laçada, laçada, puxo duas, laçada, puxo duas, laçada, puxo duas, vou fazer uma, duas correntinhas, venho para o próximo espaço e aqui nós vamos trabalhar pontos altos alongados, laçada, venho aqui no espacinho, laçada, laçada, puxo duas, laçada, puxo um, laçada, puxo duas, novamente, laçada, venho aqui no espacinho, laçada, puxo dois, laçada, puxo um, laçada, puxo dois, aqui nós vamos fazer três, tá? Laçada, venho aqui no espacinho, puxo dois, puxo um, puxo dois, duas correntinhas e venho para o próximo, laçada, puxo dois, puxo um, puxo dois, novamente, laçada, puxo dois, puxo um, puxo dois, novamente, laçada, puxo dois, puxo um, puxo um, puxo dois, duas correntinhas, novamente, laçada, venho aqui, ó, puxo dois, puxo um, puxo dois, novamente, laçada, puxo dois, puxo um, puxo dois, mais um, laçada, puxo dois, puxo um, puxo dois, desse modo aqui, ó, nós fizemos um leque, três bloquinhos com três pontos altos e agora aqui, ó, nós vamos fazer um outro leque desse aqui, tá? Então, vamos lá? Fiz aqui, ó, as duas correntes e vou fazer aqui, ó, laçada, laçada, venho aqui no espaço, ó, puxo dois, puxo dois, puxo dois, puxo dois, laçada, laçada, venho aqui no espaço, puxo dois, puxo dois, puxo dois, laçada, laçada, venho aqui no espaço, puxo dois, puxo dois, puxo dois, puxo dois. Vou fazer as correntinhas de separação e vou repetir aqui os três pontos altos aqui que eu fiz aqui, esses três pontos altos. Eu não sei se aqui é ponto alto duplo, ponto alto triplo, tá? A gente estava na dúvida, por isso que eu não disse qual era o ponto. Ó, puxo dois, puxo dois, puxo dois. Novamente, ó. Puxo dois. Dois laçadas. Puxo dois, puxo dois, puxo dois. Agora, laçada, laçada, vem aqui, ó. Puxo dois, puxo dois, puxo dois. Bom, meus amores, olha como é que nós fizemos. Então, vocês vão repetir isso aqui por mais... Vocês vão repetir aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, ó. Três grupinhos de três pontos altos, um leque. Aqui, novamente, três grupinhos de pontos altos, um leque. E aqui, os três grupinhos de pontos altos, finalizando aqui. Vocês vão ficar num total de quatro leques, tá? Então, presta atenção nisso. Vou fazer essa carreira aqui e volto pra mostrar pra vocês. Eu vim mostrar pra vocês, ó. Que nós tínhamos um círculo e agora nós fizemos um quadradinho, tá? Então, vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Fiz as correntinhas aqui de separação. Venho aqui, ó, na quarta correntinha, coloco a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro dessas correntinhas com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no centro das correntinhas, vou fazer... Uma, duas, três, quatro. Agora, meus amores, nós vamos trabalhar todos os leques e os pontos aqui vão ser pontos altos alongados. Nós só fizemos pontos aqui maiores nessa primeira carreira. E essa carreira agora, que vem, que vocês vão poder definir o tamanho da peça de vocês. Se vocês quiserem uma peça menor, vocês só vão fazer essa carreira aqui e vão pular pra carreira após essa aqui que eu vou fazer agora. Se vocês quiserem uma peça maior, vocês vão repetir duas ou três carreiras dessa carreira que eu vou iniciar agora com vocês, tá? Então, essa carreira agora que vai definir o tamanho que vocês querem. Se vocês querem menor ou maior. Essa peça que eu estou fazendo é um tamanho M, tá? Uma pessoa que tem um seio queno, tá? Então, essa parte aqui que vai definir. Se for uma pessoa que tem um seio maior, então eu aconselho vocês fazerem mais carreiras dessa que eu vou explicar aqui pra vocês. De três a quatro, tá? Mas aconselho também vocês a irem medindo a peça. Que eu acho que fica mais fácil. Então, vambora lá. Ó, agora eu vou fazer. Dei a laçada, venho aqui, ó. Vou fazer, puxo dois, puxo dois, puxo dois. Estarei fazendo agora pontos altos alongados, tá? Todas essas carreiras seguintes serão feitas com pontos altos alongados. Uma, duas, três. Vou fazer aqui os três pontos altos alongados pra finalizar o meu leque. E vocês podem observar que eu não estou fazendo ponto apertado, tá? Eu estou trabalhando com ele, ó, frouxo. Fiz aqui, ó, os três pontos altos. Faço as duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, fazer os três pontos altos alongados. Um, ó, dois, três. Fazer duas correntes. Venho aqui pro próximo espaço. Fazer meus três pontos altos alongados. Falta mais um. Mais duas correntes. E venho aqui pra fazer o ponto alto alongado. Os três, tá? Venho aqui, fiz os três pontos altos. Vou fazer as duas correntinhas. E venho aqui, ó. E vou fazer o ponto alto alongado. Tá? Aqui também as correntinhas aqui vai depender da tensão do ponto de vocês. Se vocês acharem que com duas fica bom ou com três, tá? Fica a critério de vocês. Aqui eu vou fazer novamente. Ponto alto alongado. Mais um. E chegamos agora, ó, no nosso leque, tá? Laçada, ó. Venho aqui, vou fazer. Tiro dois, tiro um, tiro dois. Laçada. Tiro dois. Tiro um, tiro dois. Fazer aqui o terceiro. Laçada, tiro dois, tiro um, tiro dois. Três correntinhas de separação. De duas a três, tá? Venho aqui e faço os três pontos altos alongados. Então, meus amores, vocês vão trabalhar assim, ó, por toda a volta, tá? O que, o que, o diferente dessa carreira é que aumentou mais um bloquinho, tá? Na carreira anterior nós tínhamos três, nessa nós temos quatro, tá? E na próxima nós vamos ter cinco bloquinhos de três pontos altos alongados. Agora vocês finalizem aqui que eu volto já. Olha, cheguei aqui no final de mais essa carreira. Vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na quarta correntinha. Vou caminhar sobre os pontos altos até o meio dessas correntinhas aqui. Bom, meus amores, como eu já havia explicado pra vocês, essa aqui vai ser a carreira que vocês vão aumentar ou diminuir o trabalho de vocês, tá? Então, essa carreira aqui vai ser a carreira de repetição pra vocês aumentarem ou diminuírem. Se desse tamanho aqui está bom, então vocês façam só uma carreira. Se vocês sentirem necessidade de fazer duas ou três, tá? Vão medindo a peça na cliente ou em vocês, tá? Então, eu fiz essa carreira. Vou fazer a próxima carreira do mesmo modo que foi feita essa aqui. Sendo que, quando chegar aqui, ó, nesse penúltimo leque, eu volto pra ensinar pra vocês. Porque a nossa peça vai ser trabalhada assim, ó. Ela vai ficar assim, tá? Então, vocês vão começar aqui, trabalhar. Quando chegar aqui, ó, vocês vão fazer esse bloquinho aqui e eu volto pra explicar pra vocês. Ah, vou voltar pra explicar pra vocês na peça de cor bege, tá? Bom, eu voltei aqui, ó, pra finalizar aqui a carreira aqui com vocês. Fiz aqui o último bloquinho, como eu havia falado pra vocês. E agora nós vamos fazer assim. Eu finalizei aqui o ponto. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir pra esse meu olhinho aqui e vou fazer pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma, duas correntinhas. E volto aqui, ó, pra fazer os três pontos altos alongados. Puxo dois, puxo um. Puxo dois. Laçada. Puxo dois. Puxo um. Puxo dois. Laçadinha. Venho aqui no espaço, ó. Puxo dois. Puxo um. Puxo dois. Duas correntinhas. E vou terminar aqui, tá? Então, ó, a alteração está ficando aqui. Tá? Então, vocês vão terminar aqui e eu vou, meus amores, vocês vão terminar essa carreira e vão iniciar a próxima carreira do mesmo modo que eu expliquei aqui, com pontos altos alongados, até chegar aqui, ó. Até chegar aqui. Vou fazer a minha carreira e vou fazer a minha carreira e volto já. Finalizem, iniciem a próxima, até chegar aqui. Eu cheguei aqui, ó, fiz o bloquinho com três pontos altos alongados. No local onde eu expliquei pra vocês. Fiz duas correntinhas de separação. Vim aqui, ó, desse segundo aqui, fazendo ponto baixo até chegar nesse aqui, ó, segundo aqui. Do bloquinho, depois daquela alteração que nós fizemos, tá? Então, nós vamos fazer ponto baixo daqui até chegar aqui. Vem aqui, ó, no ponto alto alongado, coloco a minha agulha, faço um ponto baixo. No próximo ponto, coloco a agulha, outro ponto baixo. No espacinho das duas correntes, eu vou fazer dois pontos baixos. E sobre aqueles quatro pontos baixos da carreira anterior, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Três. Quarto. No espaço das duas correntinhas, dois pontos baixos. No primeiro ponto alto alongado, um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. Agora eu faço as duas correntinhas. E nesse espacinho aqui, eu vou fazer os meus três pontos altos alongados. Fiz um. Fiz dois. Fiz três. Vocês podem observar, ó, que aqui ele já perdeu aquele biquinho. Que nós temos aqui, ó. Então, meus amores, agora vocês vão fazer até chegar aqui, tá? Bom, meus amores, foi como eu disse pra vocês. Eu tô fazendo essa peça, olhando uma fotografia. Tô fazendo e medindo no meu manequim. Então, meus amores, nós vamos terminar essa carreira aqui. Vamos iniciar a próxima. Chegando nessa parte aqui de cima, vocês vão trabalhar com pontos baixíssimos até chegar aqui do outro lado. E vão continuar até finalizar, tá? Eu vou terminar essa carreira. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês. Ah, e queria falar pra vocês também. Aqui na parte de baixo, nós vamos começar a fazer... Como foi feito aqui na parte de cima, tá? Porque a parte de baixo não tem esse bico. A parte de baixo vai ficar reta assim também. Então, nós vamos iniciar essa carreira aqui. Quando chegar aqui, ó. Eu vou dar a explicação pra vocês da mesma coisa que foi feita ali em cima, tá bom? Mas eu, pelo que eu vi, eu acho que eu vou começar antes aqui do último grupinho, tá? Vamos ver como vai ficar. Como eu falei pra vocês, ó. Eu vou vir aqui no penúltimo grupinho dos três pontos altos e vou fazer pontos baixos até chegar aqui, tá? Vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Ó, fiz aqui como eu falei pra vocês, com os pontos baixos aqui, até chegar aqui. Fiz as duas correntinhas e vou fazer aqui, ó, os pontos altos alongados, tá? Então, ó, vocês vão dar toda a volta. Quando chegar aqui, vocês vão fazer pontos baixíssimo aqui e finalizar aqui. Depois vocês vão começar outra carreira e já vão vir aqui, ó, e começar a fazer os pontos baixos, tá? Até aqui. Vou finalizar essa e começo a próxima carreira e volto aqui pra explicar pra vocês. Bom, eu cheguei aqui, ó, e vou fazer os pontos baixos até chegar aqui desse lado. Ó, fiz as duas correntinhas. Venho aqui, ó, no segundo ponto. Faço ponto baixo. Venho aqui no próximo. E vou seguindo assim até chegar aqui desse lado de cá no segundo ponto aqui, ó. Ponto alto alongado. Então, meus amores, vocês vão fazer até finalizar aqui. Depois vocês vão fazer uma carreira toda de ponto baixo ou um acabamento que vocês souberem e quiserem fazer, tá? E depois eu venho ensinar vocês a fazer as alças. Então, meus amores, eu vim aqui pra explicar pra vocês, eu fazendo, desmanchando, eu acabei vendo que aqui, ó, Nesse primeiro aqui, nessa última carreira aqui que nós vamos fazer, nesses dois primeiros aqui, vamos fazer assim, ó, laçada, vamos fazer meio pontos altos. Porque aí acho que vai ficar melhor. Mais aqui, dois, ó. Esse modo. Aqui, ó, vocês vão fazer pontos baixos até chegar aqui, ó, quando chegar, até chegar aqui. Aí vocês vão fazer quatro meio ponto alto, tá? Então, vou fazer aqui e volto pra finalizar aqui com vocês. Cheguei aqui, vou fazer meus quatro meio pontos altos. Dois no espacinho e dois sobre os pontos altos alongados da carreira anterior. Duas correntes e vou fazer aqui os três pontos altos alongados. Um, dois, aqui é o terceiro. Vou finalizar aqui essa carreira. Bom, meus amores, como eu falei com vocês, aí vocês vão fazer uma carreira aqui de ponto baixo ou qualquer outro acabamento que vocês quiserem. E vão fazer as tirinhas pra prender no pescoço. E essa aqui do lado da lateral, vocês podem fazer uma tirinha mais grossa, tá? Com dois pontos altos e seguir, ou quatro pontos altos e seguir até o tamanho desejado, tá? Eu vou fazer aqui e finalizar essa peça e volto já. Eu vou explicar pra vocês. Pra alcinha do pescoço, se vocês quiserem fazer a correntinha com dois fios, vocês façam. Ou se vocês quiserem ficar... Ou se vocês quiserem fazer com quatro, vai ficar mais forte. Então, vocês dobrem o fio em quatro. Coloca aqui, ó, bem no espacinho. Dá dois nozinhos e vocês vão começar a fazer as correntinhas até atingir o tamanho desejado, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar algum pingente na ponta, vai ficar a critério de vocês. Eu não vou colocar porque eu não tenho, tá? Olha, vocês vão fazendo corrente até alcançar o tamanho desejado. Corta esse fio, tá? Vocês vão fazer aqui e aqui, tá? E aqui nessa lateral aqui, que eu falei pra vocês, vocês podem vir aqui, ó, no lequinho, colocar o fio, amarra. E vocês podem fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas e vim fazendo ponto alto aqui, ó. Um ponto alto, dois, contando com as correntinhas nós já temos três. E mais um. Vocês vão subir uma, duas, três correntinhas, vão virar o trabalho e vão fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Um. Dois. E aqui é o terceiro, mas contando com as correntinhas eu já tenho quatro. Novamente, um, duas, três. Viro e faço ponto alto. E faço ponto alto sobre ponto alto. Bom, meus amores, vocês vão fazer aqui o tamanho que vocês desejaram. Vocês vão fazer dos dois lados, tá? E se vocês quiserem, vocês podem fazer na alça também desse jeito aqui, porque aí vai ficar uma alça mais reforçada. Na alça, se vocês quiserem, vocês podem fazer com dois ou com três. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer com mais pontos também, tá? Então, vai ficar a critério de vocês. Vou finalizar essa peça e volto já. Bom, meus amores, eu finalizei a minha peça. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e sugestões. Compartilhem meus vídeos. Se inscrevam no meu canal. Deixem um like pra ajudar no crescimento do meu canal. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal também, tá? Pra vocês que já são inscritos, muito obrigada, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.